O Sem Essa Aranha, pelo menos para mim, também é uma espécie de ápice do método do Sganzerla. Apesar do filme não ter aquela montagem não linear mais característica do Sganzerla, ele tem uma relação muito envolvente da câmera com os espaços e com os personagens. É um filme que rejeita toda a concepção do plano como um elemento organizador da cena e trabalha com uma câmera que se integra aos acontecimentos de maneira totalmente orgânica e é uma câmera que, por si só, é um próprio acontecimento. A câmera é praticamente uma entidade independente, uma entidade performática que nunca vai organizar a cena, mas vai reforçar os estímulos caóticos e vivos de cada um dos ambientes, ao mesmo tempo que agrega também elementos da realidade aos ambientes, entre aspas, ficcionais. O trabalho tem personagens, mas também tem pessoas reais no meio e integra tudo isso em uma espécie de transe cinematográfico muito possibilitador e muito inventivo. O Sganzerla, apesar de tudo, possui sim um método. Ele sabe muito bem o que explorar em cada sequência, ele sabe colocar aquelas pessoas em um certo limite muito específico e faz um filme muito vivo. Ele é o meu cineasta brasileiro favorito, então teria que estar por aqui também. Bem...